O juízo final. E para este momento eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, meu amigo. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Então medite bem nesta mensagem. E com certeza, Deus vai falar ao teu coração. O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus, abster-se no mal Agora não adianta prece nem Ave Maria Irá aguardar até o último dia A condenação do juízo final O que adianta prece nem Ave Maria O que adianta riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o teu pecado só a ti consome Fazendo o que faz diante de Jesus O que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui nem um dia perece E ainda no inferno te pode lançar Procure enquanto é tempo a aceitar a paz Se morrer perdido não terás jamais Oportunidade para te salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos Um que leva ao céu e outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação não te interessa Desculpe-me, não tenho nada Com o seu viver Estou cumprindo ordem, é meu dever A pura verdade a todos falar Onde o bicho nunca irá morrer Onde o bicho nunca irá morrer